Pois bem, vamos falar o que é terrorismo. Foi falado, muito falado, recentemente no Brasil que nós tivemos atos terroristas. Terroristas armados de cadeiras de praia, sombrinhas e alguns com pedaço de pau. Avançando sobre prédios públicos federais vazios. Pois bem, terrorismo, como muito bem colocado pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Terrorismo foi feito esses dias atrás na Avenida Brasil. Avenida que leva o nome de Brasil, que é bem o retrato do Brasil. Bandidos armados e muito bem armados, com armas vindas do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia. Instaladas em áreas da cidade do Rio de Janeiro. Áreas essas que não podem ter o acesso da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Mas por que? A polícia tem medo? O governador não quer entrar? Não. Porque existe uma DPF 635. O que é isso? É a determinação de um ministro do Supremo que nunca saiu do seu gabinete blindado, ou do seu carro blindado, ou de volta dos seus seguranças armados. Ele falou que não pode ter operação e não pode ter policiamento dentro dessas áreas. Desde a pandemia. Pois bem, o que aconteceu? Migraram pra cá todos os bandidos do Brasil inteiro. Que hoje tem seus escritórios do crime. Com internet de alta velocidade. Video chamada. Em casas extremamente luxuosas e de muito conforto. O que aconteceu com o estado do Rio de Janeiro? O que aconteceu com o Brasil? O presidente da república, vamos enviar a Força Nacional, mandou pra cá 200 militares. Que não conhecem a cidade. São de outros estados. Serve pra quê? Pra nada. Pela escala que tem que fazer, de 24 por 72, são 50 policiais a mais. Patrulhando as rodovias ao entorno da cidade do Rio de Janeiro. Tem mais de 1.500 quilômetros de rodovias federais. A polícia militar não pode fazer a operação em cima de um rodovivo federal. Competência da polícia rodoviária federal. Vamos colocar a polícia federal. Não tem efetivo. Pra tomar conta do Rio de Janeiro. Nós precisamos. Muito. É de mudar a lei penal. A lei penal tem que ser mudada. Eu venho falando isso há diversos, há diversos, há diversos meses. Desde quando constituí o canal Entendi Direito, eu venho batendo nessa mesma técnica. Nosso código penal é velho. É atrasado. É ultrapassado. Vou fazer as contas de novo, pra quem nunca ouviu falar isso. Nosso código de 1940. Nós temos deputados federais com mais de 50 anos. Então, fazendo as contas, teríamos nascido em 1890? 1889? 1889 é quando foi instituída a república no Brasil. Antes disso, era monarquia. Era império. Os pais eram, então, da época do império. E criaram o seu filho, a época de um império. Será que o nosso legislador foi tão evoluído assim que pudesse vislumbrar que hoje alguém estaria falando por um telefone, por um pedaço de vidro preto, e transmitindo isso pro mundo inteiro? Não, ele não teve. Bandido não tem medo. Absolutamente de pena. Quem é teu com fuzil, fica 10, 12 meses preso. Quando fica? Quando uma pessoa mata a outra, ela fica 6, 8, 10 anos presa. No caso de uma criança, num caso específico, o pai e a sua namorada, que participaram da morte de uma criança de 5 anos de idade, ficaram pouco mais de 15 anos. E essa criança não fez festa de 15 anos. Essa criança não vai se casar. Será que alguém tem medo de cometer crime no Brasil? Não. O tráfico de armas, o tráfico de drogas, a quantidade de dinheiro que se movimenta, alguém tem medo de se envolver nesse tipo de crime? Não. Por quê? Porque a pena é baixa. O crime no Brasil compensa. Nós temos, nas nossas mais altas cortes do executivo, do legislativo, pessoas que foram condenadas por desvios bilionários de dinheiro, aonde a gente confessou que roubou. Empresas devolveram bilhões de reais, mas por conta de um juiz que não fez concurso, que não participou do processo, que não participou de um processo de instrução, não participou do processo de julgamento, mas é colocado como douto juiz e respeitamos a Suprema Corte, mas eles não suportam e desrespeitam a nossa Suprema Corte. Já se disseram comunistas? Aquele que julga tem, então, uma ideologia política, contrária a que é professada pela República Federativa do Brasil e que é professada na Constituição Federal, sob aquelas 11 pessoas que juram defender a Constituição em seus julgamentos. Aquilo é uma corte constitucional, não é uma corte recursal. Mas são avocados por eles todos os poderes mais possíveis e imaginários. São super-homens e super-mulher, com suas capas esvoaçantes, achando que são super-heróis. Podem fazer absolutamente tudo, com absolutamente todos. A cada dia vemos mais pessoas sendo julgadas e condenadas a 17 anos de cadeia por entrarem num prédio público vazio. Faço um paradigma. Quando um grupo, esse sim, unido com um nome, com uma liderança, adentrou a um prédio público federal vazio e destruiu a sua portaria, destruiu os seus bens, destruiu, inclusive, pesquisa. É, eu estou falando do Embrapa e estou falando do MST. Eles foram tratados como terroristas? Não. Foram tratados por um movimento popular que vem da década de 70. O Brasil precisa de reforma agrária? Não. O Brasil precisa de lei penal forte. O governador Caldeo Castro teve uma frase excepcional, excepcional, a quem bato palmas, apesar de ver a possibilidade de isso acontecer extremamente pequena, diminuta, praticamente impossível, de termos uma evolução legislativa onde os Estados tratariam, sim, da legislação penal. As câmaras estaduais, as assembleias estaduais tratariam de lei penal. A cada Estado tomaria lei penal para si. Ele, como sendo a pessoa que condena, ele sendo a pessoa que prende, nada mais justo, que conheça, então, o seu território e faça-lhe valer as leis para o seu Estado. Temos o Código Penal como um todo hoje para um Brasil inteiro todo hoje é inócuo. O bandido, o crime organizado, não tem medo do crime, porque a punição é pouca. o que a gente tem medo? A gente tem medo de sair de casa e o bandido não tem medo de portar uma arma de guerra, trazer para a responsabilidade do Estado a cada Estado poder legislar sobre a ação penal, sobre a punição, sobre o regime de pena, sob as penas. Os bandidos iam abandonar os seus negócios tão lucrativos, com medo de penas duras. Mas ingressar num tipo desse de negócio e não ter medo de pena é o que faz o crime prosperar. O governo é conivente. Os deputados federais são todos coniventes. O presidente da República é conivente. O Senado Federal é todo conivente. A gente não pode passar a mão, a gente não pode concordar com a lei penal que a gente tem hoje. Só benefícios para presos. Quando a polícia dá um tiro é um aoê. Quando um bandido dá um tiro e mata um trabalhador ou não, três na Avenida Brasil. O governador Cláudio Castro identificou muito bem. Isso sim é terrorismo. Façam alguma coisa nossos políticos. Futuro a gente não sabe se vai ter.